Item 5 da pauta, requerimento 255 de sua excelência, deputado Kim Kataguiri, que requer a realização de visa técnica por essa comissão, juntamente com técnicos do TCU e auxílio da Polícia Federal, com o objetivo de verificar indícios de irregularidade nos contrários de prestação de serviços no Hospital Federal de Bom Sucesso, por meio de dispensa da licitação dos anos 2019, 2020 e 2021. Para encaminhar o requerimento, convido sua excelência, deputado Kim Kataguiri. Sr. Presidente, esse requerimento é fruto de um requerimento que nós já aprovamos, apresentei junto com o deputado Elias Vaz, nós recebemos denúncias e documentos com indícios muito fortes de superfaturamento em contratos firmados com dispensa de licitação, 70% dos contratos do Hospital de Bom Sucesso foram firmados sem licitação, e mesmo antes do período de pandemia, para contratar serviços do dia a dia, como faxina, vigilância, enfim, que não justificavam o uso que deveria ser excepcional da dispensa à licitação, deputado Elias Vaz. Então, o requerimento é justamente no sentido de a gente fazer uma visita in loco, ir até o Hospital do Bom Sucesso, junto com o Tribunal de Contas da União, e junto com a Polícia Federal, a gente requer a participação da Polícia Federal, justamente em razão da suspeita de que haja envolvimento de milícias na administração desse Hospital Federal, e justamente por isso a gente requer essa auditoria e essa visita técnica junto com o Tribunal de Contas da União. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Kim, pelo tempo de liderança. Sr. Presidente, gostaria de falar aqui sobre o requerimento que nós aprovamos nesta reunião de hoje, da visita técnica ao Hospital de Bom Sucesso. Como a V. Exª colocou, a suspeita é de que a indicação seja do senador Flávio Bolsonaro. Evitei falar esse nome antes da aprovação, tanto da visita técnica como da fiscalização pelo Tribunal de Contas, para não chamar a atenção do governo, e a gente sabe que os representantes do governo, na Comissão de Fiscalização e Controle, costumam dormir até tarde. Agora é meio-dia, muito provavelmente devem estar de pantufa. Então, não citando o nome do senador Flávio Bolsonaro, nenhum dos dois requerimentos foram aprovados sem chamar maiores atenções, sem maiores tardalhaços do governo, mas agora que já foram aprovados, não existe razão para a gente utilizar meias palavras. É muito claro que a denúncia surgiu a partir das investigações da CPI da pandemia, a partir de depoimentos, a partir de documentos, que demonstram, não só como nós demonstramos, deputado Elias, que 70% das contratações do Hospital Federal de Bom Sucesso foram com dispensa de licitação, mas também que essa dispensa se deu antes do período de calamidade pública, ou seja, era uma prática do hospital contratar sem licitação serviços corriqueiros. E a informação que nós temos é de que a indicação da gestão desse hospital foi do senador Flávio Bolsonaro e que, pior do que isso, a gestão foi dada, porque loteamento de cargo nesse governo a gente já sabe que existe há muito tempo. Agora, pior do que isso é o loteamento de cargo ser enviado, não só para criminoso de colarinho branco, mas para criminoso de arma na cinta, para milicianos. Essa é a informação que nós temos e justamente por isso nós pedimos o auxílio da Polícia Federal para garantir a nossa segurança nessa visita técnica, para averiguar na ponta desses contratos que foram feitos sem licitação. O serviço está sendo prestado? O produto está sendo entregue? Eu duvido muito que tudo aquilo que esteja nos contratos esteja sendo entregue na prática. Não é comum um hospital público dispensar 70%. A dispensa de licitação é um instrumento excepcional. Você utiliza ou quando o serviço é muito barato, não justifica a criação do processo licitatório, ou quando você precisa de uma contratação emergencial, um serviço ou a compra de um produto. Não é o caso do que foi contratado. Até para cursos que estão disponíveis online, foi feita a dispensa de licitação e a contratação. O hospital contratou um curso que já está disponível gratuitamente na internet, que o próprio Senai já dá gratuitamente na internet. o hospital utilizou dinheiro público para a compra desse curso com uma empresa privada. Ou seja, claramente, no intuito, na administração pública você busca o princípio da eficiência. Se já existe o curso gratuito, se você já pode conceder gratuitamente a seus funcionários aquela qualificação profissional, é evidente, é óbvio que você vai preferir o gratuito em vez de contratar uma empresa privada. Mas não foi isso que o Hospital de Bom Sucesso fez. São denúncias gravíssimas de corrupção e de envolvimento de milícias na administração, não só do Hospital de Bom Sucesso, mas de outros hospitais federais que também estão sob investigação. Justamente por isso pedimos o auxílio do Tribunal de Contas da União, porque só não vê a corrupção nesse governo quem não quer. Nós que estamos atuando na Comissão de Fiscalização e Controle, todo dia, como bem colocou o deputado Jorge Sola, é um escândalo de corrupção novo, é um escândalo de sobrepreço, de superfaturamento, é um escândalo do tratolão ali, do tratoraço. Primeiro os ministros diziam que não tinha nada, depois disseram que tem, mas não foi efetuada a compra, aí depois disseram, ó, tem, foi efetuada a compra, mas agora a gente está indo atrás, agora o controlador geral está indo atrás dessas investigações. Então primeiro negava que havia um orçamento secreto, depois disse, olha, tem, mas nenhuma contratação foi feita, então não está tão ruim assim. Depois admitem que a contratação foi feita, que o trator foi entregue, que houve superfaturamento, mas que eles vão atrás, e mais do que isso, ainda dizem que tem deputados utilizando emendas do orçamento secreto para vender essas emendas, né, indo além do esquema que a gente já investiga há muito tempo aqui nessa Comissão de Fiscalização e Controle. Então, uma dica para qualquer representante do governo que queira descobrir um escândalo de corrupção, que queira ver algum caso de superfaturamento do governo, basta pela manhã abrir o Diário Oficial da União, lá você com certeza vai ser alimentado com algum esquema que todos os dias, infelizmente, a gente tem visto, tanto na área da saúde, como na área de comunicação do governo, enfim, escândalos diversos com o próprio ministro da Economia, que fugiu da convocação em plenário, né, fez o compromisso de que iria na semana subsequente para explicar o lucro que ele teve com offshores, a movimentação ilegal das offshores, e a propriedade também que constitui infração ao código de conduta do autofuncionalismo, não foi explicar, vai ter que se explicar para esta Comissão de Fiscalização e Controle, que aprovou a convocação do ministro, e infelizmente, né, o que a gente tem é uma propaganda falsa, né, o presidente da República que diz que está há mil dias de governo sem escândalo de corrupção, o que você tem são escândalos de corrupção reiterados, assim, praticamente todos os dias, logo no início do mandato de 2019 ainda, eu fiz uma representação, tanto para o Tribunal de Contas da União, como para o Ministério Público Federal, de um contrato de 200 milhões de reais, em que o principal objeto era a contratação do serviço de instalar o WhatsApp Web em computador, assim, isso é uma coisa que, mais uma vez, eu sou capaz de fazer, aliás, hoje em dia, qualquer criança de 5 anos é capaz de instalar o WhatsApp Web nos computadores da Esplanada dos Ministérios, o governo gastar 200 milhões de reais para um negócio desse, é uma coisa que não tem explicação nenhuma, como a Vossa Excelência levantou na propaganda de 30 segundos, né, duas propagandas de 30 segundos, um milhão de reais, coisas que não se justificam e que, muitas vezes, fica por isso mesmo, porque, infelizmente, a gente tem um engavetador geral da República na chefia do principal órgão de acusação e, na presidência dessa casa, um sujeito que se submete completamente às vontades do Palácio do Planalto. Era isso, presidente. Obrigado. Deputado Kim, parabéns pelo pronunciamento. Inclusive, deputado Kim, assim, quando a gente fala desses valores do Hospital de Bom Sucesso, não estamos falando, deputado Jorge Solas, qualquer valor, não. Nós estamos falando aqui de contratos que somaram mais de 130 milhões e que 70% disso, portanto, quase 94 milhões de reais foram feitos com contratos com dispensa de licitação. Como bem o deputado Kim disse aqui, com situações de serviços, serviços básicos, serviços corriqueiros, ordinários, não são serviços extraordinários. Isso é muito importante que seja colocado. Aí me chama a atenção, eu com a minha assessoria, a gente aprofundou bem sobre a situação do Hospital de Bom Sucesso, mesmo no caso que teve licitação, tem uma empresa que ela vai prorrogando o contrato com dispensa de licitação, de repente tem licitação. Agora, o interessante, só ela concorre, nenhuma outra empresa aparece. Eu fico pensando, essa história de milícia, aí se alguém concorrer, a gente já sabe o que acontece. Então, a gente fica imaginando, quer dizer, estranhamente, porque numa licitação que teve bem no passado, que essa empresa ganhou, depois ela foi prorrogando os contratos sem licitação, essa empresa teve várias, teve umas oito ou dez empresas que participaram. Agora, nesse momento, só ela participou. Então, mesmo as que tiveram licitação, ainda tem problema. Então, eu acho que, tenho certeza que V. Exª vai fazer um trabalho minucioso, V. Exª tem uma característica muito importante de observar a técnica, e eu tenho certeza que esse fato ainda vai trazer notícias desagradáveis para a população brasileira. Infelizmente. Infelizmente, a gente gostaria de fazer uma investigação e chegar no final e dizer que está tudo correto. Mas eu creio que não é isso que V. Exª vai colocar no relatório final da proposta anual que é feita por essa comissão. Não vai ser isso que V. Exª vai trazer para a população brasileira. Acho que nós vamos ter a constatação aí de mais um escândalo de corrupção nesse governo. Exª vai trazer para a população brasileira. Exª vai trazer para a população brasileira.